Toda vez que você precisa levar seu gato para o veterinário e colocar na caixa de transporte é aquela luta, então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como faz. Antes de qualquer coisa, não esconda a caixa de transporte em cima de armário ou dentro de armário. Deixa fazendo parte da casa. Bota uma toalhinha dentro, uma cobertinha, uns brinquedinhos dele. Ele pode botar um atrativo e deixe na casa para sempre. Assim, ele não vai desconfiar toda vez que você precisar pegar a caixa de transporte para colocá-lo dentro. E se ele cria umas 10 pernas quando você vai tentar colocar na caixa de transporte, dá uma olhadinha como é que faz. Primeiro, coloque a caixa num lugar um pouco mais alto para te facilitar, para você não precisar agachar. De preferência num cômodo diferente, onde ele não veja que você está mexendo na caixa. E aí depois você traz ele para o local, fazendo um carinho e que segura as duas patinhas de trás com uma mão e as duas da frente com a outra. Olha. E aí ele não consegue abrir as perninhas para poder evitar agitar. Aí você coloca a cabeça, coloca o resto, tira a mão e fecha. Viu? Não teve luta. Eu sou Cíntia Brandão, sou veterinária e proprietária da clínica Gatomania.